O crime foi na rua Benjamim Pereto, no bairro Concórdia, em dois vizinhos. A mulher de 43 anos estava em frente a uma boate, quando dois homens passaram em uma moto e efetuaram os disparos. Ela foi atingida na cabeça, recebeu atendimento dos socorristas e foi encaminhada ao hospital em estado grave. A polícia civil investiga os fatos.